Olá, esse é o trabalho final de projeto integrado. Nossa empresa escolhida foi o Uber. Eu sou João Pedro Veloso, estudante do primeiro período de administração da SPM Rio. Oi, meu nome é Lucas Venturini, tenho 22 anos, sou aluno de administração da SPM Rio e esse é o nosso trabalho final de projeto integrado e o tema do trabalho é o Uber. Oi, meu nome é Mariana, sou aluna de administração da SPM Rio e o meu trabalho de projeto integrado é o do Uber. Prazer, meu nome é Rafael e sou aluno de administração da SPM Rio. Então, nesse primeiro ponto do trabalho, a gente vai falar principalmente por que a gente escolheu a empresa pra fazer toda essa análise de planejamentos. A gente escolheu o Uber porque ela é uma empresa muito moderna e no Brasil ela apresenta diversas singularidades dependendo da região em que é retratada e ela chegou aqui no Brasil com o modelo de reinventar o meio de transporte porque tinha, assim, um congestionamento cultural com o problema de táxi, de elevação de preço alguns casos que você via Brasil afora que representavam bastante esse problema e o Uber chegou com uma maneira mais barata, oferecendo um serviço melhor em um meio que estava totalmente propício para essa inovação. Então, todo o cenário se deu muito favorável para a instalação do Uber do Brasil e hoje em dia tem diversas polêmicas, protestos e temas relacionados a essa empresa ficando uma incógnita sobre o futuro dela. Agora vamos falar um pouco mais sobre a Uber no Brasil. Então, o Uber veio com uma proposta totalmente diferente, como eu já disse anteriormente de inovar e conseguir otimizar o meio de transporte. Ele chegou no Brasil junto com a Copa do Mundo em 2014. A primeira cidade que começou a utilizar foi o Rio de Janeiro, então era o berço, onde eles acharam que fosse mais estratégico de alocar esse serviço. Atualmente, ele se localiza em mais de 27 estados, principalmente na região litorânea do país, que é a região de maior fluxo turístico. E a empresa alega que ela não é concorrente direto dos taxistas, muito pelo contrário. Os concorrentes dela atualmente no mercado, em sua maioria, são indiretos. Tem o Cabify, que chega um pouco mais como concorrente direto, porém opera de forma diferente, que não opera em aplicativo. Mas como principais concorrentes indiretos, eles têm o 99Taxi, o Will Go, T81, Flat e EasyTaxi. São principais serviços que oferecem mais ou menos a mesma coisa. Sobre a linha do tempo da empresa, em 2009 surgiu o UberCab, que era um novo modelo de operação dos taxistas criado pelos nomes da empresa. Em 2010, a empresa prototipou o serviço em São Francisco e começou a ser possível você chamar um táxi por SMS. Você conseguia alocar aqui antes na hora possível. Já no final de 2010, aconteceu o início da expansão internacional do serviço. Eles começaram a abrir para outros países. Só que vale ressaltar que voltando um pouco em 2010, no meio, para eles conseguirem, entre o início da prototipagem e no final do ano conseguir a expansão internacional, no meio de 2010 eles receberam um investimento longe significável para possibilitar isso. Em 2012, eles criam o UberX, que é o serviço do Uber mais barato, que a gente vai falar um pouco mais à frente. E em maio de 2014, eles chegam no Brasil. E ultimamente teve um lançamento super importante do Uber, que foi o UberPool, que permite as corridas compartilhadas pela empresa. No Brasil, a empresa oferece principalmente três serviços. O UberX, que é um carro normal com ar-condicionado, quatro portas, e você vai sozinho. É uma opção mais para o dia a dia, que tem um preço abaixo do Uber Black, mas mesmo assim um pouco acima do UberPool, por não ser compartilhada. É um serviço exclusivo, ainda mantendo a qualidade e um preço diferenciável. Tem o UberPool, que é um UberX, só que com corrida compartilhada, pessoas que vão para o mesmo destino, elas dividem um carro para tornar essa corrida mais barata. E por fim, tem o serviço top de linha deles, que tem o ticket médio maior. Esse serviço é conhecido como o Uber Black. Ele é um Corolla, um carro estilo sedã preto, com todo o conforto necessário, um serviço mais de luxo. A pessoa pega só ela e paga um preço bem acima de outros serviços, como o UberX. Agora eu vou falar um pouco sobre a análise SWOT que a gente fez. E eu vou começar com o ambiente interno, que consiste entre as forças e fraquezas. Bom, primeiras forças. A primeira força que a gente destacou foi a boa relação com os usuários. O Uber é reconhecido pela excelência do atendimento ao cliente, porque ele se coloca no lugar do cliente. Ele quer dar o atendimento ao cliente o melhor possível, porque o cliente é que garante a qualidade dos serviços do Uber. Então é totalmente voltado ao cliente. Bom, agora eu vou falar sobre a segunda força, que é, no caso, o alto padrão de serviço. O Uber preza sempre pelo cliente. Ele tem uma filosofia de dar ao cliente, como eu disse anteriormente, o que ele necessita e o que ele deseja. Então o padrão de serviço da Uber é bem alto. Inclusive, para isso, eles têm até um ranking do usuário e do motorista, para saber e um mínimo, para sempre manter o padrão de serviço alto. A terceira força são os preços competitivos. O Uber entrou no mercado sendo um diferencial, inovando, e os preços também seguindo a mesma linha, porque ele conseguia mesclar um atendimento muito bom com um preço mais acessível, um preço mais competitivo. E batia de frente, e ainda bate com os seus concorrentes, diretos e indiretos. E a última força são as corridas compartilhadas. Como a Mari disse anteriormente, o Uber tem como diferencial o carpool, que seria pegar pessoas que vão para o mesmo local ou um local próximo do outro, e eles dividem esse valor, fazendo com que a corrida seja bem mais barata. Agora eu vou falar sobre as fraquezas. Bom, a primeira fraqueza do ambiente interno seria a baixa remuneração e alto custo. Isso se deve pelo fato que, no Brasil, o custo de ter um carro é muito grande. E a remuneração do Uber não é tão compatível com esse custo que as pessoas têm. Por exemplo, aqui vocês podem ver nessa análise de custo por lucro do serviço UberX, e a gente entrevistou dois motoristas. E você pode ver pelos dados que a média de horas trabalhadas por semana e o faturamento médio por semana não condiz com o lucro que eles deveriam receber pelo tempo trabalhado. E os custos em um ano, você pode ver que quase cobre o lucro. Então, o faturamento médio por ano do custo anual, menos o custo anual, daria por R$ 16.916,33, que seria por semana trabalhada, no caso do que a gente perguntou aos motoristas, 36 semanas, R$ 469,90. A falta de privacidade é porque o Uber, ele grava toda a sua trajetória, todas as suas rotas, onde você foi, onde você vai, e deixa gravado um banco de dados. Talvez, para alguém que queira a privacidade, não seja interessante. Bom, a terceira fraqueza, que seria insegurança em relação à educação do motorista, é que o cliente não sabe se o cara que está te atendendo é de confiança. Apesar de ter aquele ranking, aquele ranking para você dar a nota do motorista e do próprio usuário, a pessoa pode ter uma certa insegurança pelo fato de não ter um background do motorista em si. Agora que eu já analisei o quadro das forças e das fraquezas, é importante analisar essas variáveis e concluir qual o tamanho do impacto sobre o negócio. Então, para isso, a gente definiu um valor, um grau de 1 a 5 e, como vocês podem ver no quadro, o lado da força está bem maior do que a fraqueza. Então, pode-se dizer que a marca do Uber é bem forte no momento. Bom, agora falando um pouco sobre o mercado e o ambiente externo, o grupo identificou algumas oportunidades no cenário e a gente vai começar a falar sobre elas agora. A primeira oportunidade que o grupo identificou foi a insatisfação do brasileiro com o serviço de táxi. durante muito tempo o serviço de táxi detinha um monopólio sobre o transporte privado no país e com a chegada do Uber muitos consumidores passaram a questionar esse serviço devido à precariedade que os taxistas ofereciam como serviço para o consumidor e com o Uber os consumidores passaram a ter meio que uma forma de comparar os dois serviços e começaram a optar pelo Uber justamente por oferecer um serviço com uma excelência maior e manter sempre uma avaliação alta dos seus motoristas. Agora, como segunda oportunidade a gente pode ressaltar a alta inflação do desemprego. Nos últimos anos o país veio passando por uma crise política e econômica e o desemprego chegou a ultrapassar 11% no país. que é uma taxa altíssima e muitos desses desempregados passaram a trabalhar como motorista do Uber. Então, assim, o Uber vê isso como uma oportunidade justamente por esse desemprego gerar uma mão de obra muito grande para ele. Uma gama de motoristas muito grande. Muitos desempregados saem do trabalho e vão virar motorista do Uber justamente por ter essa facilidade de virar um motorista do Uber. Agora, o hábito do brasileiro de consumir fora de casa e o Uber Eats. Essa é a nossa terceira oportunidade que a gente identificou e o Uber Eats é um serviço do Uber de transporte de comida. E o hábito do brasileiro de consumir fora de casa, de não preparar o alimento em casa colaborou muito com o Uber Eats. O Uber Eats não está implementado ainda no Brasil, mas é uma oportunidade no mercado justamente pelo fato do brasileiro muitas vezes optar por consumir uma comida que não foi preparada de ano de casa, foi preparada em algum restaurante ou uma lanchonete ou algo do tipo. E para finalizar das oportunidades a gente pode falar da burocracia para ingressar no mercado de táxi. Hoje, para um cidadão virar um motorista de táxi, ele tem que passar por uma burocracia muito grande para o táxi dele ser regulamentado. Ele tem que pagar milhões de taxas e hoje em dia é muito caro para um taxista ter seu próprio carro e muitos optam por alugar justamente por isso. Ter o seu próprio carro regulamentado para usar como táxi. Então, muitos taxistas optam por alugar os carros e justamente por ter um preço agregado mais barato. Então, justamente isso. A burocracia para ingressar no mercado de táxi levando muitas pessoas a virar Uber por Uber não ter essa burocracia toda. Agora, um pouco sobre as ameaças do mercado. A gente pode assaltar a ameaça de novos entrantes. O Uber foi um dos pioneiros nesse serviço no Brasil, mas mesmo assim nos últimos anos alguns concorrentes, alguns novos entrantes vêm surgindo no mercado como a gente pôde falar no começo da apresentação, 99 táxis, entre outros. Então, a ameaça de novos entrantes é uma ameaça muito grande para o Uber. a pressão da indústria de táxi é justamente pelo que eu falei anteriormente. Toda a burocracia que envolve os taxistas, a pressão da indústria de táxi é muito grande para proibir o serviço do Uber no Brasil, justamente por o Uber não ter essa burocracia tão grande e os taxistas acharem essa burocracia necessária e acharem injusto um serviço que oferece um produto, desculpa, uma empresa que oferece um serviço tão parecido com o de táxi não ter que atravessar a porrência da burocracia quando for oferecer seu serviço. E, como última ameaça, a gente pode ressaltar o baixo poder aquisitivo da população brasileira. E esse baixo poder aquisitivo faz com que faz com que muitos trabalhadores, muitos cidadãos prefiram utilizar o serviço de transporte público para se locomover ao privado. Então, muitas pessoas deixam de usar o Uber justamente para usar um ônibus ou um metrô justamente por esse serviço ser mais barato. Então, aqui no final a gente tem a nossa tabela é assim como no mercado interno e no mercado externo a gente também fez essa tabela com a oportunidade a probabilidade de ocorrência dessa oportunidade e o impacto e a mesma coisa com as ameaças. As ameaças a probabilidade de ocorrência dessas ameaças e o impacto dessas ameaças. E totalizando multiplicando todos esses fatores a gente pode perceber que as ameaças são um pouco maior são um pouco mais impactantes ameaçadoras do que as oportunidades dando um total de 54 enquanto que as oportunidades a multiplicação e depois soma tem um total de 47 a pontuação que a gente definiu. Então, a gente pode analisar que as ameaças são levemente mais impactantes do que as oportunidades. Nessa parte nós vamos falar sobre a matriz SWOT que é a representação de todos os fatores que atuam no cenário da empresa. Tanto eles como as forças fraquezas que é no ambiente interno e as oportunidades e ameaças que é no ambiente externo. Bom, a primeira coisa a se identificar é que o número de forças o número do grau de forças o impacto é maior do que as fraquezas. e na parte externa o número de ameaças é um pouco maior do que a oportunidade. Então, a gente pode dizer que o negócio da Uber é um negócio especulativo porque tanto como as ameaças como as oportunidades estão quase no mesmo patamar. Não se pode dizer que é um negócio arriscado e nem um negócio ideal porque não tem uma discrepância desse ambiente externo. E em relação à capacidade a potencialidade de ação nós concluímos que pelo fato dela ter mais forças e um pouco mais de ameaças a ação da empresa tem que ser uma ação defensiva. Então seria interessante para a Uber ter uma abordagem mais defensiva e se blindando das possíveis ameaças e ter uma abordagem mais segmentada. Bom, agora vamos falar um pouco sobre as estratégias que o grupo traçou baseadas na análise de sorte que a gente acabou de apresentar. Primeiro é bom ressaltar que Uber é uma empresa que se encontra em capacidade defensiva ou seja, o mercado propôs a ela várias ameaças mas ao mesmo tempo a empresa tem um grande número de forças e essas forças são capazes de neutralizar as ameaças e a empresa consegue seguir estável assim. E a primeira estratégia que a gente resolveu traçar é uma estratégia de aproveitamento de vantagens onde a gente busca um ponto forte da empresa uma oportunidade do cenário externo e traçar um plano de ação a partir disso. O ponto forte da empresa que a gente resolveu utilizar é o alto padrão de serviço que o Uber oferece e o tempo estimado de espera o pouco tempo que o usuário a pouca espera que o usuário tem na hora de pedir um serviço do Uber um carro. E o plano de ação que a gente vai traçar a partir disso desculpa a oportunidade que a gente escolheu é a exceção do Uber Eats que é um serviço de delivery o Uber realiza o transporte da comida e só o transporte o Uber não faz a comida ele só transporta ela e o usuário escolhe restaurante e o plano de ação que a gente decidiu traçar é a parceria do Uber com os restaurantes e com isso o serviço que o usuário tem seria mais ágil o usuário não teria os dois trabalhos de pedir o Uber para buscar a comida dele e pedir a comida no restaurante com essa parceria o Uber conseguiria um serviço mais ágil do próprio Uber saber onde tem a comida e num pedido só o usuário conseguir pedir o Uber e a comida através de uma compra só não duas compras que seria o carro o serviço de carro o serviço de transporte na verdade e o produto da comida então a resposta é essa o Uber é fazer parcerias com os restaurantes para tornar o serviço dele mais ágil o Uber Eats mais ágil para o usuário a estratégia é a estratégia de conversão que é juntar o ponto fraco mais a ameaça no caso a gente escolheu a remuneração baixa em relação ao custo juntando com a ameaça de novos entrantes e o nosso plano de ação a nossa estratégia foi de converter a desvantagem garantindo ao motorista bônus de fidelidade isso aí faria com que existisse uma relação melhor com o motorista fazendo com que ele preferisse ficar com a Uber e não os possíveis entrantes e agora a nossa terceira estratégia seria uma estratégia de confronto onde a gente pega um ponto forte e uma ameaça do mercado externo do cenário externo e traça um plano de ação a partir disso o ponto forte que a gente vai utilizar são as corridas compartilhadas do Uber a ameaça é o baixo poder aquisitivo da população brasileira e o plano de ação seria um serviço de van que o Uber ofereceria porque até então o Uber só oferece serviço de carro e um serviço de van e as corridas compartilhadas onde um usuário consegue compartilhar com outro usuário que ele não conhece a partir do caminho que ele vai fazer então se um usuário pede um Uber e vai por algum lugar e nesse meio caminho ele vai passar por outro usuário que também vai para o mesmo lugar os dois usuários utilizam o mesmo carro mas se o Uber conseguisse expandir esse esse serviço conseguisse aumentar o número de usuários que poderiam compartilhar a corrida por exemplo através de uma van ou até mesmo de um ônibus mas a ideia inicial seria uma van os custos diminuiriam então o plano de ação que a extração era esse um novo serviço de corrida compartilhada utilizando o Vans onde o Uber conseguiria mais usuários numa mesma corrida então ele conseguiria um lucro maior e ao mesmo tempo o usuário pagaria menos porque ele estaria compartilhando o serviço com outras pessoas e é isso essa é a nossa terceira nossa terceira nossa terceira estratégia esse é o nosso plano de ação bom agora eu vou falar um pouco sobre o planejamento de cenários e baseado nas duas incertezas que a gente viu que juntas dariam o mais impacto possível que seria a estruturação dos carros autônomos e o desestimuloso de carros primeiro o cenário o exterminador do futuro seria o cenário em que muita gente está estimulada a usar carro e a estruturação de carros no Brasil seria autônoma o segundo cenário o Jetsons seria de pouca gente estimulada a usar carro e a estruturação também dos carros autônomos o terceiro que a gente deu o nome de corrida contra o destino seria de muita gente estimulada a usar carros e rejeição dos carros autônomos e o quarto por último seria de pouca gente estimulada a usar carros e a rejeição dos carros autônomos no Brasil bem agora eu vou falar um pouco analisando cada cenário um por um então agora a gente vai começar a analisar o planejamento de cenários do Uber e para esse planejamento de cenário a gente pensou que o tema principal seria o transporte do futuro como que vai ser feito esse transporte do futuro e o quão o Uber já é um transporte do futuro e o quanto ele ainda pode chegar trazendo inovações e adaptações para esse setor que mudam totalmente o meio a gente propôs o limite de tempo na linearidade até 2026 10 anos porque a gente já vê saindo notícias que novidades estão por vir do Uber então modelo de prototipagem como os carros autônomos e a gente acredita que em 10 anos é um tempo considerável para surgimentos novos de inovações principalmente no ramo da tecnologia agora a gente vai falar um pouco sobre as incertezas e tendências que nos ajudaram a construir esse planejamento de cenários do Uber no Brasil aí como vocês podem ver tem uma tabela comparativa entre as incertezas e tendências sendo as incertezas no lado esquerdo e as tendências do lado direito e vamos trabalhar com elas daqui para frente começando com as incertezas uma das incertezas que a gente enxerga valor no Uber no Brasil é a questão da regulamentação trabalhista então fica uma incógnita que já vem acontecendo dando passos de se o Uber vai ter uma uma CLT se os motoristas vão ser regulamentados de alguma forma e vão deixar de se trabalharem como autônomos outra incerteza que a gente viu foi a questão da estruturação de carros autônomos uma vez que os carros autônomos já vem sendo uma tendência que vem sendo testados nos Estados Unidos como a gente vai falar um pouco mais à frente mas nesse ponto a gente quer saber a incerteza se o carro autônomo ele vai funcionar e vai aplacar vai aplacar como meio de transporte de Uber isso vai popularizar outra incerteza que a gente tem é a do desestímulo à propriedade de carro a gente já pode ver essa incerteza sendo uma tendência em outros países como a Europa mas no Brasil por ter toda uma cultura rodoviária muito intensa é uma incerteza que vem apresentada seus resquícios há um tempo outra incerteza que a gente pensou foi a consolidação de um sindicato de motoristas de Uber no Brasil que seria um grupo entre eles que iam pedir iam tentar agilizar logísticas internas que facilitassem o modelo de gestão deles e uma outra incerteza que a gente delimitou importante foi o fim das concessões de táxis essas que estão associadas à extrema burocracia à ineficiência do setor que poderia acontecer caso o Uber consiga uma relevância tão grande no mercado que seja preciso repensar o modelo de negócio agora a tendência a gente definiu uma tendência tecnológica o uso dos carros autônomos como já vem sendo testado nos Estados Unidos principalmente e o Uber tem sido protagonista desse teste a outra tendência que a gente viu foi a tendência econômica com base no Pestel assim como a anterior que é o comportamento de compra do brasileiro que vem apresentada uma recessão mas a tendência é de recuperação da economia brasileira ou seja o poder de compra do brasileiro tende a subir cada vez mais a partir de agora e uma outra foi a tendência tanto tecnológica quanto sociocultural enfim globando várias áreas e é natural que é o uso de carros com energia limpa e o carro autônomo ele é um carro que ele utiliza a energia limpa porque ele é elétrico enfim o uso de energia limpa é cada vez mais constante já é possível ver em shopping centers até no Brasil uma tomada para os carros elétricos bom agora falando um pouco sobre a matriz de impacto transversal como vocês podem ver aqui na tabela a gente cruzou nossas 5 certezas que a gente identificou com as próprias 5 certezas e gerou essa matriz então a gente avaliou entre baixa média ou alta o impacto dessa incerteza caso ela ocorresse e cruzando as 5 certezas a gente identificou como as mais impactantes no Uber a regulamentação trabalhista do Uber no Brasil que cruzada com desistir uma propriedade de carros é baixa cruzada com a estruturação dos carros autônomos é alta com a consolidação de um sindicato motorista de Uber no Brasil é alta e com o fim das concessões de táxi é baixa e a segunda incerteza que a gente avaliou como mais impactante seria a estruturação dos carros autônomos cruzada com o desistir da propriedade a carros é alta cruzada com a regulamentação trabalhista do Uber no Brasil é alta com a consolidação de um sindicato motorista de Uber no Brasil é média e com a fim de concessão de táxi é alta então a regulamentação seria baixa alta alta e baixa e a estruturação dos carros autônomos seria alta alta média e alta com isso a gente resolveu trabalhar em cima dessas duas em cima dessas duas incertezas pra gerar nossos cenários bom agora eu vou falar um pouco sobre o planejamento de cenários e baseado nas duas incertezas que a gente viu o que juntas daria o mais impacto possível seria a estruturação dos carros autônomos e o desestimuloso de carros primeiro cenário o exterminador do futuro seria o cenário em que muita gente está estimulada a usar carro e a estruturação de carros do Brasil seria autônoma o segundo cenário o Jetsons seria de pouca gente estimulada a usar carro e a estruturação também dos carros autônomos o terceiro que a gente deu o nome de corrida contra o destino seria de muita gente estimulada a usar carros e rejeição dos carros autônomos e o quarto por último seria de pouca gente estimulada a usar carros e a rejeição dos carros autônomos no Brasil bem agora eu vou falar um pouco analisando cada cenário um por um bem o primeiro cenário que a gente vai falar o exterminador do futuro é muito fácil falar sobre ele seria o cenário mais favorável mais ideal para o Uber porque você vai juntar com o estimuloso de carros o aumento da demanda de corridas junto com o aumento da participação do Uber nas corridas ou seja com o sistema antigo que o Uber fazia na verdade atual que a gente faz hoje em dia 75% da renda por corrida vai para o motorista e 25% para o Uber com o uso de carros autônomos na frota 100% autônoma 100% da renda iria para o Uber ou seja se o Uber está recebendo 100% da renda por corrida ainda até o aumento da demanda o número a projeção de lucro deles vai crescer absurdamente bem o segundo cenário que eu vou falar o Jetsons ele é um pouco mais complicado do que o anterior porém ele ainda assim tem ainda assim é muito bom para o Uber porque com a frota estrutura automatizada você ainda vai continuar tendo 100% de renda por corrida porém os estimuloso de carros meio que forçará o Uber a investir em outras formas de locomoção por exemplo nem que seja de bike moto transporte coletivo mas com esse desestimuloso dos carros o Uber também teria que diversificar seus produtos para poder atender melhor os seus clientes brasileiros bom agora o terceiro cenário que eu vou falar sobre seria o corrida contra de estima que seria muita gente estimulada em dosar carro porém com a rejeição dos carros autônomos esse cenário seria um cenário mais previsível para o Uber porque continuaria com o modelo atual por ele ter aumento da demanda isso não deixa de ser ruim para o Uber não é espetacular como o extremo do futuro mas ainda assim é um bom cenário porém ele pode acarretar uma consequência ruim para os motoristas que seria o aumento do tráfego por toda a questão do aumento da população aumento da demanda por uso de carros acarretaria numa piora do tráfego que já é horrível nas metrópoles brasileiras e isso poderia até ter uma consequência ruim para o Uber mas isso afeta mais os motoristas do Uber do que a empresa em si bom esse agora é o quarto cenário seria o pior cenário para o Uber que seria de volta para o futuro para o futuro que seria os estímulos de carros e a rejeição aos carros autônomos no Brasil e por que esse cenário considerado por nós o pior bem primeiro que ele continuará com o modelo atual porém a baixa da demanda e a rejeição aos carros tornará assim o carro-chefe do Uber que são os serviços de carro executivo UberX UberBlack UberPool menos atrativo então a empresa teria que começar a se reinventar qual o serviço que ela entrega para o cliente e começar a apostar em novas formas de negócio no Brasil por isso esse cenário a gente vê como o menos favorável daqui a 10 anos para a empresa bom agora eu vou falar um pouco sobre as implicações as opções e os sinais de alerta que cada cenário pode acarretar em 2026 primeiro vou falar das implicações e opções do primeiro cenário que eu falei que foi o exterminador do futuro seria aumento da demanda de passageiros investimento em uma gama de carros da empresa e um maior custo pressional com a entrada dos carros automatizados e quais opções que eu pensei para o Uber tomar nesses possíveis cenários bom para o aumento da demanda de passageiros eu pensei em aumentar a produção de carros para atender essa demanda naturalmente a oferta e a demanda elas tem que começar a se equilibrar fechar a parceria e terceirizar o fornecimento de carros para que a Uber não tenha que concentrar tão os esforços nessa parte de produção de carros ela pode terceirizar esses serviços com uma montadora de carros e o maior custo operacional porque hoje o Uber a questão dele ele só junta o motorista com passageiro ele não gasta em equipamento ele não tem um carro quer dizer agora tem com os carros autônomos mas a ideia hoje principal ela não tem ganho de gás operacionais e o maior custo operacional também ele teria que investir em pontos de manutenção do veículo e qual é o sinal de alerta para o Uber começar a se preocupar nesse cenário se o aumento do custo operacional começar a passar de 40% porque o empreendimento deles que tem um baixíssimo custo operacional ele vai começar a ter um potencial maior de endividar caso o Uber não consiga corresponder com grandes receitas bom agora a gente vai falar um pouco sobre as implicações no cenário Jetsons bem o cenário Jetsons é um cenário em que os carros autônomos teriam se estruturado como padrão porém haveria uns estímulos ao uso de carros bom nesse caso a gente pensou em duas implicações que esse cenário acarretará a Uber o primeiro seria a busca por outros meios de transporte autônomos e que a gente pensou no investimento em automóveis coletivos autônomos para você poder suprir essa demanda que está migrando do uso de carros para outros transportes e também a relocação dos motoristas para outro setor ou seja você não vai ter que tirar os motoristas se o Uber ainda quiser manter os motoristas para fazer algum tipo de serviço para eles eles deveriam selecionar os motoristas mais fiéis melhores avaliados e também os mais rentáveis dentro dos serviços e um sinal de alerta para o Uber começar a se preocupar nesse cenário seria se 60% dos produtos com maior saída da empresa fossem carros autônomos ou seja aquele grande investimento que eles fizeram na gama de carros autônomos poderia começar a virar uma grande despesa porque haveria muita manutenção um grande gasto em cima daqueles carros porém eles não estariam sendo demandados e não estariam gerando lucro para a empresa é receita para a empresa então esse é mais um sinal de alerta algumas implicações e opções que o cenário Jetsons poderia acarretar para o Uber bem agora eu vou falar um pouco sobre as implicações opções e sinais de alerta para o cenário da corrida contra o destino primeiro a implicação seria a precarização do trabalho e a opção que o Uber poderia optar seria oferecer o treinamento constante de videoaula para que os motoristas começassem a se adequar cada vez mais voltassem a alto padrão de avaliação o segundo seria a taxa de crescimento do trânsito bem alta porque haveria um crescimento da população da demanda de carros e os tráfegos brasileiros já são horrorosos então ficaria inviável de inviável não ficaria muito ruim os trânsitos e a ideia que o Uber poderia adotar seria o estímulo ao uso de Ubervan e Uberpool para que o Uber circulasse menos carros na rua diminuísse o trânsito mas mesmo assim ainda conseguisse tirar receita disso e a terceira implicação que seria possibilidade de não suprir uma demanda o Uber poderia optar por aumentar o preço da corrida porque você aumentaria um pouco o preço da corrida diminuiria a demanda mas tentaria equilibrar ainda assim a receita e isso também seria bom até para o motorista porque o motorista começaria a ganhar mais dinheiro por corrida e o sinal de alerta que a gente pensou para esse cenário seria o momento que o tempo de espera estimada da corrida começasse a ficar dos 15 minutos para cima aí começaria realmente a ficar inviável para muitos passageiros pegarem o Uber o Uber perderia muita demanda com isso porque ficaria enjoativo esperar o Uber às vezes a pessoa precisa de urgência não pode esperar esse carro então esse seria um sinal de alerta gravíssimo nesse cenário bom agora eu falo um pouco sobre o último cenário que seria de volta para o futuro e suas implicações e opções que o Uber poderia tomar bom a primeira seria a insegurança dos clientes em relação aos carros autônomos porque não haveria estruturação mas o Uber ainda ofereceria os carros autônomos para fazer serviço afinal ela investiu nisso ela ainda tem essa gama de carros para poder usar como para poder servir seus clientes e a opção seria adaptar os carros autônomos para serem híbridos ou seja tanto autônomos como manuais isso seria uma forma de você poder tornar esses carros também dirigíveis caso a pessoa não gostasse e preferisse um motorista bem a segunda implicação seria o insucesso desse novo serviço oferecido para a empresa ou seja se esses carros autônomos fossem desastre total entre os passageiros de Uber ela poderia pensar em começar alugar esse equipamento para não ter prejuízo alugar esses carros para não ter prejuízo com o investimento que ela fez neles e a terceira implicação seria uma baixa demanda porque não haveria rejeição aos carros autônomos e ainda assim desestimula a direção de carros ao uso de carros e então o Uber teria que diminuir sua frota porque como a demanda está baixa a oferta está alta seria ruim para todo mundo ela teria então começar a tirar alguns motoristas e deixar os mais qualificados ainda rodando na empresa e qual foi o sinal direto que a gente pensou nesse cenário seria o prejuízo de mais ou menos 50% a partir de 50% com a implementação dos carros autônomos aí talvez fosse a hora do Uber começar a extinguir os serviços de carros autônomos num cenário que claramente não deu certo bom agora para essa última parte do trabalho a gente vai chegar vai responder umas perguntas e chegar à conclusão final do trabalho sobre a empresa Uber bom a primeira pergunta seria qual estratégia sobreviveria aos cenários a gente pensou na estratégia de aproveitamento das vantagens que a ideia seria juntar forças da empresa com oportunidades então o grupo pensou em juntar o alto grau de confiabilidade e o tempo estimado de chegada do Uber junto com a introdução do serviço Uber Eats no Brasil o que a empresa poderia usar como ponto favor e buscar parceria entre restaurantes para que os motoristas Uber fizessem as próprias entregas do restaurante assim é uma forma de você aumentar a demanda de corridas para os motoristas e diversificar também a fonte de receitas já a outra estratégia que a gente pensou seria estratégia de confronto na estratégia de confronto a ideia seria juntar os serviços de corrida compartilhada que seria o Uber Pool com a ameaça de uma população com baixo poder aquisitivo e o plano de ação seria introduzir o Uber Van no Brasil que traria um transporte público de qualidade aí vai uma questão também de negociação com as prefeituras de licitação toda essa questão da burocracia jurídica também tem um pouco dessa barreira jurídica ainda pelo menos um pouco aqui no Rio de Janeiro mas o fato de no Rio as vans serem clandestinas e não pagarem imposto e serem de péssima qualidade isso é um argumento para o Uber Van ser introduzido e seria até uma resposta positiva para oferecer um transporte público com a qualidade característica da empresa Uber claro que isso também tomando como exemplo só o Rio de Janeiro tem que ver depois também a questão da licitação com todas as prefeituras conversar com o âmbito federal mas essas seriam as estratégias que o grupo pensou que sobreviveriam sim no sobreviveriam no no Brasil bom agora eu vou falar um pouco sobre a segunda pergunta que seriam quais os ajustes a empresa já deve fazer agora e quais ajustes ela já deve ir fazendo nos próximos anos bom para essa pergunta nós chegamos à conclusão que a empresa hoje deveria operar com uma tarifa mais cara para tornar rentável o serviço para os motoristas que tem havido muito descontentamento em relação a isso e também tornar menos constante as tarifas dinâmicas também tem sido outra coisa muito vamos poder dizer motivos de reclamação de muitos clientes e também explorar um teto de motoristas que conseguem conciliar o benefício para os passageiros para os motoristas e também para a própria empresa e já para os próximos anos a empresa poderia começar a investir em diversas formas de transporte de preferência coletivo para conseguir expandir os seus serviços além da questão já tradicional das corridas particulares isso é uma forma de você já ir diversificando se preparando para o futuro e mantendo mais forte o portfólio e o diverso bem agora eu vou responder a última pergunta que talvez seja a mais difícil de se responder mas também a mais gostosa de responder que seria como a gente acredita que a empresa estará no ano escolhido em 2026 bem a projeção para 2026 da empresa é bastante otimista pela nossa parte a gente acredita que a empresa estará mais forte uma vez que ela é uma empresa inovadora nada míope na questão de marketing ou seja ela não vai se contentar com algo pouco ela tem um produto já sólido bem consolidado e a gente acredita que ela ainda terá um portfólio maior de serviços ela se expandirá nessa questão e já numa posição de gigante do ramo de transporte acredito que ela vai começar a evoluir para essa questão de ser uma uma grande empresa da área de transporte muito além de ser um modelo original que seria da economia colaborativa então bom essa é a nossa projeção para 2026 para o Uber espero que vocês tenham gostado do trabalho e nos vemos em 2026 para rever tudo isso será que a gente vai acertar? quem sabe? valeu muito obrigado tchau 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 tchau